Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês um cenário diferente, que é temporário, tá? Porque eu não mudei de casa e tá muito triste, tá? E depois eu vou mudar. Como a notícia miraculosa, por mais que o mundo inteiro esteja de ato, já que o Gloob lançou no meio de uma teoria miraculosa algumas coisas de novos episódios, como a Layla, literalmente acomatizada, mesmo que ela esteja de mal com o Monark, que é aparentemente um vilão que vai usar o poder da sublimação. Ontem saiu uma teoria miraculosa pelo Gloob, algo totalmente normal, falando que a escolha dos Qwamis poderia ter sido uma coisa que o Monark planejou, algo que eu discordo totalmente que tenha o dedo dele proposital. Mas no meio da teoria miraculosa, eles lançaram e mostraram algumas cenas que nunca apareceram em nenhum episódio que estreou no mundo inteiro. Ao longo da teoria miraculosa, tem algumas cenas de um Monark que não são de nenhum episódio que já passou, bem como a dele pegando a energia do Orico novamente para um de seus anéis. Não que essa cena seja realmente nova, porque uma idêntica essa já passou em ilusão quando ele pega o poder do Orico pra si próprio, a não ser que eles tenham reutilizado essa animação. A primeira delas é dele rindo segurando a bengala, que pela iluminação e a qualidade pode ter sido feita pela CEMDI, o melhor estúdio de animação da série, que eu já falei pra vocês um milhão de vezes. A outra é dele retirando o anel da Alliance, literalmente o anel em si, não os seus outros que têm o símbolo de algum miraculoso, e olhando pra ele. E por fim, temos a Layla automatizada, cujo nome vazou há meses, em Fox, nome que junta a informação e Raposa em inglês. Encarando o Marinette no banheiro do François Dupont, e depois simplesmente desaparecendo da Layla como se fosse uma nuvem de arquivos digitais. Não a miragem criada por ela, ou algum outro tipo de poder. A primeira coisa que a gente tem que analisar é a iluminação das cenas. Tanto a cena do Monark, com a sua bengala, quanto dele retirando o anel, tem a mesma iluminação igual. Então, independente de qual estúdio animou, elas têm que pertencer ao mesmo episódio. Vocês sabem que a iluminação oscila demais através dos episódios da série. Tipo, muito mesmo. Na quinta temporada, o convívio do Monark estava bem mais escuro, ou ele mais feio. Só que por mais errada que esteja a iluminação e tal, sempre se mantém constante no próprio episódio. Então, sim, são do mesmo episódio da temporada. E agora vem a pergunta, de qual episódio são essas cenas? E obviamente não é de um episódio final lá da temporada, tipo, Recriação, que é o último, ou Ação, que é o do Miraculous da Abelha, do Conceito, da Pólen, já que ele tá marcado pra sair lá no meio do ano que vem. Mais uma vez, nessa lista, que aparece em metade dos vídeos, todos os nomes dos episódios em verde já estrearam. Evolução, multiplicação, destruição, júbilo, ilusão, determinação, paixão, reunião, colisão, A Escolha dos Quames Parte 1, perfeição, proteção e emoção. 13 episódios já foram, faltam 14. E se, obviamente, esse episódio tem que estar antes dos últimos episódios de fato, tem que serem A Escolha dos Quames Parte 2, migração, zombaria, intuição, adoração, pretensão ou revelação. Mas, dessa lista, já temos que excluir a Parte 2 da Escolha dos Quames, porque sabemos, com certeza, que até hoje, esse episódio não terminou de ser produzido. E agora no vídeo, pra falarmos melhor da Infox e afins, porque eu não vou teorizar coisas que eu já sei, agora vamos pegar os spoilers das coisas que vazaram lá em outubro. Então, se você não quer spoiler ou por algum motivo conseguir driblar tudo até hoje, é melhor você sair do vídeo agora. Sabemos que o nome da Ratazana que enche o saco da Marinette é Infox, porque seu modelo de vila akumatizada vazou e bate perfeitamente com essa nova volpina vermelha que aparece na Teoria Miraculosa, vilã essa que foi dita em qual episódio ela aparece. Só que antes de dizer e relembrar vocês em si, deixa eu dar meus pensamentos e palpites, porque fica meio difícil falar as coisas quando vazam quase tudo. Dos episódios que eu mencionei pra vocês, não acho que a Layla seria akumatizada em migração, zombaria ou intuição, porque ela já suspeita há tempos que Gabriel seja o monarque e em proteção, episódio que vem depois desses três. Ela tá muito pacífica com Gabriel ainda e menciona as vezes que Kyoko foi vítima do monarque, mas não a si própria, então se ela fosse akumatizada antes de proteção, deveria mencionar. Também não acho que ela vai ser a vítima em adoração, minha aposta ainda é na Sabrina, por mais que seja uma possibilidade. Em pretensão também já teve vazamento de quem seria a vilã do episódio e por isso, logicamente sobraria apenas revelação. Faz muito, mas tipo muito sentido mesmo essas três cenas, Dain Fox e as do monarque bonitão com a iluminação e tal serem todas de revelação, porque é um episódio que tá pronto há muito tempo, tipo há vários meses. Sabemos que ele ficou pronto desde 10 de setembro quando o embaixador nos confirmou isso, além do que, também foi confirmado que a CMD animou o episódio de revelação inteiro. Não é à toa que ele ficou pronto tão rápido e igualmente não seria à toa que a iluminação do covil do monarque estaria tão perfeita. O episódio de proteção também foi animado pela CMD e aquele monarque parece com esse dos trechos novos. Bem como, voltando à lista, acho que não seria nada depois de revelação, porque ele parece ser um episódio muito importante, seja tendo a revelação das identidades de Adrien e Marinette ou não. Qualquer ceninha de confronto, conspiração, revolução, representação, conformação ou recriação seria meio que spoiler demais pra gente, tipo como a emoção foi já spoilando o namoro de Adrienette. Agora, concluindo meu pensamento, assim que o design da Infox foi vazado meses atrás, também foi dito o episódio que ela ia aparecer. Revelação, o que faz a gente acreditar ainda mais que se trata realmente desse. Não que desse pra ter 100% de certeza disso, porque o mesmo cara que vazou já teve o vazamento de outra cena em que ele disse que pertencia ao episódio Ilusão, quando na verdade era de paixão. Por fim, só nos resta pensar qual foi o poder de Kwame que a Layla ganhou, o porquê ela foi akumatizado e objetivo e se foi consentido ou não pelo Monark. Eu duvido que Layla tenha ganhado o poder de Mirage de novo por ela estar tão diferente, bem porque a Volpina já tem o Mirage como poder, não tem pra que ela receber duas vezes. Por isso, eu chuto que ela receberia o sublimação do Orico e estaria escolhendo poderes diferentes, como esse de se teleportar de uma forma muito tecnológica. E a gente viu bem com o Kiko que o Monark adora repetir poderes já usados, e esse poder já vai ser o protagonista do episódio anterior, pré-tenção. O motivo, obviamente, seria alguma besteira escolar, e essa besteira envolve a Marinette pra Layla ameaçar de graça ela assim, ainda estando na escola, poder fazer isso em qualquer outro lugar. E se foi consentido ou não, eu chuto que não. Monark pegou ela como faz como qualquer pessoa frustrada, porque ela, que nem Félix, jamais aceitaria uma comadização dele agora, que está com a pulga atrás da orelha, e sabe que ele pode fazer algo contra ela ou a sua reputação. Talvez sendo por isso que Monark escolheu a comadizarela em Revelação. O título não se refere às identidades de Adrian e Marinette, mas sim ao personagem que a Layla sustenta desde a primeira aparição, e todos saberão nesse dia que ela é uma filha da fruta mentirosa. E isso também explicaria outro spoiler que dizemos da Layla com o cabelo cortado. Ela teria cortado o cabelo pra mudar muito a aparência e voltar como uma pessoa com uma nova reputação. Ai, mas você não disse que a Marinette ia ser akumatizada no episódio de Revelação? Gente, sinceramente, a Marinette pode ser akumatizada em qualquer episódio do final da quinta temporada de Revelação em diante, tipo o episódio 22. Porque no episódio 22 da terceira e da quarta temporada, Adrian foi akumatizado em Cat Blanc e depois em Ephemeral. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa notícia aqui. Confirma alguns spoilers que a gente já tinha, e eu tô muito interessado agora pra saber por que a Layla foi akumatizada, por mais que eu ache que vai demorar muito, porque tá muitos episódios à frente. Deixe o seu like e compartilhe a notícia. Se inscreve no canal pra não perder nada novo. Aqui tem um último vídeo que deve ser de uma teoria envolvendo os QAMIs. Comente as apostas de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.